Nintendoban e o vídeo de hoje é um agradecimento à empresa www.r4ds.com.br Eles que me enviaram o kit R4S e também o kit SX Gear E no vídeo de hoje vamos comparar então o R4S que vem um dongle e um dig em um cabinho USB, micro USB, normalzinho Aquele é normal para carregar o dongle e o kit SX Gear que vem também com um dongle, um dig e um cabinho USB, micro USB Aquele cabinho normal para carregar o dongle, não é o cabo que ele não serve no Nintendo Switch Vou então tirar os dois da embalagem e já mostro aqui para vocês Então abrindo a embalagem, o R4S vem aqui um cabinho Ele serve tanto para carregar quanto para você mudar aqui a programação dentro dele Essa aqui é a caixinha do SX Gear e dentro da caixinha vem um cabinho também Os dois cabos são muito parecidos, tá? O do SX Gear vai ser praticamente o mesmo tamanho Beleza? Então agora vou tirar da embalagem e vamos comentar sobre os dois Então agora comparando os digs, tá? A diferença de tamanho, esse daqui é um pouquinho menor Esse aqui tem uma parte para você pôr no chaveiro Imagino você pôr no chaveiro para ficar andando para cima e para baixo, para acabar estragando Mas se a pessoa quiser pôr um chaveiro para não perder, deixar ele um pouquinho maior Acho que vai ser alguma coisa muito útil, né? Em questão de construção, os dois são super bem feitos, tá? Deixa eu até mostrar aqui para vocês Desculpem, tá? A minha câmera não me permite mais que eu veja o que eu estou gravando Quando eu estou nessa posição, então eu não sei se está bom Deixa eu afastar um pouquinho aqui para... Vai que o foco não está muito bom Então os dois digs são muito próximos, tá? Um do outro Gostei demais os dois Funcionam perfeitamente bem Então não vou... até tenho uma preferência, tá? Mas não vou opinar porque acredito que seja mais pessoal Mas gostei muito dos dois digs Agora vamos falar dos dongles A primeira grande diferença é o tamanho, tá? Esse daqui não chega a ser metade do outro, tá? Mas ele é tanto mais... um pouquinho mais fino, tá? Quanto menor Então eu diria que ele é ali uns 60% do tamanho do... aqui do irmão maior dele, tá? Então o R4S é um pouquinho maior Esse aqui é um pouquinho menor Não diria que isso é um critério de desempate, tá? Mas vai ali da pessoa Esse daqui eu consegui achar uma embalagem que comporta ele muito bem Para esse aqui ainda não Mas aí foi uma questão, digamos assim, de eu ter conseguido essa embalagem A maior diferença entre os dois, óssego, né? Que eles são de fabricantes diferentes É que esse daqui usa supercapacitores Então ele não tem uma bateria que possa estragar ao longo dos anos Só que também em dois, três dias ele descarrega esse supercapacitor Você vai, põe aquele cabinho, põe no computador Ou até mesmo no carregador de celular Por uns três, cinco segundos E ele está com a carga completa novamente Se você ficar usando, cada vez que você usa ele carrega Então você não fica sem bateria Mas se você ficar sem energia, né? Mas se você ficar ali, acredito que uns três dias Dois, três dias sem usar Daí sim você vai ter que carregá-lo antes de usar no seu console Esse daqui não Ele já tem uma bateria de lítio, tá? Se eu não me engano, acho que é de 120 ou 130 miliamperes, tá? Então é uma bateria que vai dar muito mais autonomia Eu nunca cheguei a pegar ele, por mais que use menos, tá? E fui pôr no console e não tinha bateria Em contrapartida, pode ser que ao longo de três, quatro, cinco anos Essa bateria comece a ter uma redução na carga E de repente fique parecido com esse, tá? Então eu não entendo direito de baterias Nem supercapacitores Então não vou opinar Mas esse aqui tem uma proposta que a energia Acaba em poucos dias Mas que nunca vai estragar, né? Em teoria E esse daqui tem uma proposta de manter carga Por muito mais tempo Só que daí você vai ter os velhos problemas de baterias, né? Ao longo dos anos Mas eu acredito que os dois vão durar muito tempo Então fica a seu critério qual que você vai escolher Agora vamos falar em relação a injetar o payload, né? Que é o propósito do dongle O console está desligado Nele eu estou na versão 6.00 da Nintendo Embora eu tenha testado para 5.1.0 E tenha funcionado da mesma forma Nesse console eu estou com dois desbloqueios O SXOS na versão 2.01 E com o Unlock Hosteloban na versão 1.1 E eu vou iniciar o payload, então, na versão gratuita, né? Do Unlock Usando o payload Renix 1.7 Unlock.bin Então, para iniciar primeiramente esse console no SXOS Com o kit, né? SX Gear Vou aqui pôr em RCM Vou tirar aqui o Joycon direito Vou pegar aqui o DIG da Team Executor Vou segurar aqui mais o volume Vou dar um toque no POR Veja que o console está ligado, né? Então, vamos desligar aqui o console Que eu esqueci Isso aqui é bem rapidinho Não tem problema Não vou nem mexer aqui na gravação do vídeo Então, o DIG está inserido na lateral do console Console desligado Dou um toque no mais volume Aperto aqui o POR Veja que o console não ligou Puxa, pode pôr o DIG em qualquer hora? Pode Só que se não tiver com o DIG, com ele desligado Aperto o POR e ele liga Tá, então Tirei aqui o DIG Vou pôr o meu Joycon direito novamente O console está em RCM Não fiz nada com esse dongle Eu simplesmente tirei da embalagem Dei uma carga, tá? Que ele chega descarregado na sua casa E conectei aqui Repare que vai ficar azul Vai ficar verde E o EXOS está ligado Deixa eu só esperar ligado Eu mostro pra vocês que realmente deu certo E vamos fazer aqui Com o do R4S na sequência Bom que o console liga bem rápido, né? Então eu não preciso fazer cortes Então já tá até com tema, né? Então deixa eu ver aqui no álbum, ó EXOS versão 2.01 Vou desligar agora o meu console Então vou segurar o POWER Mais um pouquinho Console desligou Vou tirar meu Joycon direito Agora eu vou pegar aqui o meu DIG do R4S Vou colocar que também é de altíssima qualidade Encaixei ele até o final Vou segurar aqui mais o volume Vou dar um toque no POR O console não ligou Posso tirar o DIG Posso pôr o Joycon direito novamente Agora esse daqui não é tão simples Não chega a ser difícil, tá? Tem vídeo no canal ensinando como faz Eu fui nele e substituí o programa que está dentro dele Pelo F2 do EXOS, tá? Tem vídeo no canal mostrando Também tem na página r4s.com Mostrando como faz isso Então substituí o arquivo aqui Não é nada difícil, tá? Simplesmente agora eu ponho aqui no meu Veja que ele ficou azul Também ligou do mesmo jeito Ligou, não preciso mais do dongle Posso tirar Enquanto liga, né? Deixa eu só desbloquear a tela e mostrar pra vocês que deu certo Agora eu vou preparar esse dongle Pra ele aceitar desbloqueio free Qualquer desbloqueio free E eu vou preparar Esse aqui não precisa Mas eu vou preparar o cartão micro SD Pra aceitar o desbloqueio free com esse dongle aqui Então só desbloquear a tela Deus já mostra a diferença pra vocês Então, mesma coisa, tá? Vejam o que eu fiz na sequência e sem cortes Então só repetindo Esse daqui eu não preciso nunca mexer no dongle Eu nem tenho acesso a ele Eu mexo sempre no cartão Então ali eu vou pôr dois arquivos Tem vídeo no canal ensinando como faz Esse daqui eu vou mexer no dongle, né? Pondo no computador e pondo ou substituindo no arquivo E vou mexer num arquivo no cartão Então esse aqui são dois arquivos no cartão E esse aqui é um arquivo nele e um arquivo no cartão Tá Então vou desligar aqui o meu console Vou preparar o cartão Não vou filmar isso aí Porque já tem vídeo explicando E voltamos aí na sequência Então com o meu console já preparado Dentro do cartão micro SD Eu pus o que? Peguei o Renix, né? O payload, né? Renix 1.7 1.0 É um lock, né? Ponto bin E eu troquei o nome dele pra payload.bin Tanto esse Quanto esse Vão enxergar Esse payload.bin E vão tentar Desabrir os bloqueios Tá? Lógico, estando tudo certo A diferença é que Pro exgear Eu fui lá no site do Sx.executor.com Peguei o boot.dat do exgear E coloquei dentro do cartão E pra esse Eu fui no site, né? Do r4s.com.br Desculpa, .com E peguei lá O F2 do exos E conectei ele Através do cabo USB No computador E substituí dentro dele Então os dois envolvem Dois arquivos Só que esse aqui São dois arquivos no cartão E esse daqui É um arquivo no cartão Um arquivo dentro dele Então não chega A dar uma diferença muito grande No final do vídeo Eu vou fazer uma comparação Tá? Dando minha opinião O que eu achei sobre os dois Então o console agora Desligado de verdade, né? Vamos começar com o X-Gear Então vou pôr aqui o dongle Desculpa, o dig Vou segurar mais volume Vou dar um toque no power Já está em RCM Vou tirar o dig Vou pôr o joy-con Vamos pegar aqui o dongle Vamos espetar Vamos ver aqui, ó Ficou azul Ficou verde Ligou Já posso tirar aqui meu dongle Ele já carregou Nesse tempinho que ele ficou Ali conectado Após ele ter injetado o payload Então esse aqui Só vai ficar sem energia Se você quase não usar Se você usar uma vez por dia Ele nunca vai ficar sem energia Tá? Esse daqui Ele tem uma bateria Que dura bastante Então Se você também Ficar usando e carregando Teoricamente a bateria Vai durar ali Até que ela extrai Então Vamos entrar aqui Podem ver que eu estou agora No No Um lock Chegou Vejo os dois gig São muito bons Vou pôr o joy-con novamente Vou pegar aqui o meu dongle Já preparado Tá? Ah, mas o payload Ponto bin é o mesmo Para os dois? É, é o mesmo Para os dois Porque na verdade É o payload Do teu desbloqueio Beleza? Beleza? Vocês viram que os dois kits Cumprem o papel proposto Por eles Né? Então os dois São muito bons Então agora eu vou dar A minha opinião Né? O que que eu achei Dos dois Então vocês viram Que tem essa parte De tamanho Esse aqui é um pouquinho Maior Esse aqui é um pouquinho Menor Vocês viram que tem A parte desse aqui Tem uma bateria de lítio Esse aqui tem Supercapacitores Sinceramente eu não sei Qual é melhor Tá? Eu tenho a impressão Que esse aqui é um pouquinho Superior Devido a daqui 5 anos Será que a bateria desse Ainda vai funcionar Segurar um pouquinho De carga Para eu injetar uma vez Só o payload Nem que eu tenha que pôr Na tomada E pôr no console Esse aqui em teoria Daqui 5 anos Daqui 10 anos Lógico Se ele não estragar nada Nenhuma peça Esse aqui também está sujeito Esse aqui ainda vai estar funcionando Então a longo prazo Acredito que esse seja superior Mas estamos falando em anos Tá? Então também Lógico Não sei E eu posso estar falando besteira Tá? Bom Então o que que eu achei dos dois Os dois são muito bons Os dois cumprem o papel Tanto para o SXOS Quanto para o Qualquer desbloqueio free Que eu testei Tá? Esse aqui envolve um pouquinho Mais de conhecimento Para mexer Esse aqui é um pouquinho Mais fácil Você pegar direto Na página do SXZQ Tá? Esse aqui não é tão fácil Assim Tá? Em inglês É um pouquinho mais complicado Tem no canal Ensinando como faz Com payload Com esse E com esse Então é tranquilo Eu sempre vou estar Postando vídeo Dizendo Ó Esse dongo aqui Eu consegui usar No desbloqueio novo Então você sempre vai saber Se dá certo ou não Então em teoria Esse aqui leva Uma leve vantagem Que pode ser Que esse aqui não aceite Digamos assim Todos os payloads Pode ser Tá? Mas todos que eu tenho no canal Por enquanto ele aceita Mas eu sempre Como eu tenho A peça Eu sempre vou estar Querendo descobrir Como usar ele No desbloqueio novo E vou trazer para o canal Então digamos assim Seria uma chance Mas assim Acredito que sempre os dois Vão estar meio parelho Agora vamos falar Puxa E na sua opinião Veja a minha opinião Qual você acha Que vale mais a pena? Se o valor for o mesmo Ou a diferença for pequena Eu prefiro esse Tá? Eu gostei mais desse É pessoal Tá? Não vou dizer para você Não, não compre esse Compre esse Eu adorei esse aqui também Agora se a diferença De preço estiver bem grande Daí pega esse Porque os dois Cumprem o mesmo papel Tá? Esse daqui É um pouquinho mais fácil De usar Para o usuário leigo Esse aqui já vai depender Ou de você ter Um conhecimento melhor Ou de ir no canal E acompanhar Esse aqui te dá Mais liberdade Esse aqui não tem a bateria Que pode ser Que daqui a 10 anos Ele esteja funcionando Esse não Só que se a diferença De preço for muito grande Pegue esse Porque ele também é top E também é muito bom Eu vou só mostrar Na embalagem Que eu consegui para esse Mas esse é pessoal E como vai ficar Na minha case Porque o objetivo Disso aqui É ficar levando Para cima e para baixo Tá? Então vamos mostrar ali Como ficou Olha, esse aqui É subjetivo É que eu não achei A embalagem apropriada Esse aqui não coube Naquela embalagem pequenininha Então eu posso Pôr aqui na minha case Não vai ter brilho de cair Aqui eu poderia Pôr um chaveiro E deixar aqui dentro Que daí eu já não iria perder Ou eu posso pôr aqui Onde eu tenho espaço Para pôr os meus cartõezinhos Tá? Então esse aqui Para transportar É super de boa E nessa outra case Que é igualzinha Nesse daqui Eu consegui essa embalagem Foi minha esposa Que me deu Tá? Isso aqui é uma massinha Para pôr no aparelho Quando está machucando A gengiva Eu já vi outras embalagens Parecidas Que vem umas cerdazinhas Pequenas Para você fazer Escovação também Para quem tem aparelho Talvez você ache Esse tipo de embalagem Em vários tamanhos Em lojas de bijuteria Então esse aqui Ele é menorzinho Ele deu certo Na minha embalagem Tá? Então eu ponho aqui E não tenho perigo De perder Beleza? Então Para finalizar o vídeo Gostaria de agradecer Muito A empresa www.r4ds.com.br Que nos disponibilizaram Para fazer os testes E as filmagens Esses dois kits Top Eu vou deixar então Na descrição do vídeo O link para você Comprar diretamente Com eles O R4S E também Outro link Para você comprar Diretamente No site deles O SX Gear Eles também Vendem outros produtos Vou deixar um terceiro link Onde eles vão ter Vários produtos Inclusive O DIG Do SX Equator Para venda Então muito obrigado Por toda a confiança No canal Espero que vocês Tenham gostado E com isso Eu encerro Essa série De comparativos Com o SX Gear Um abração a todos Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.